Eu tô voltando da Nacional TV sim pra mostrar pra vocês mais equipamento, mostrar um pouquinho de equipamento usado, porque essa loja é uma loja que comercializa com muita dignidade aparelhos novos e usados, não é isso, Gabriel? O carro-chefe da empresa sempre foi o produto usado. Olha, eu vou mostrar videogame pra você que é pai e quer presentear seu filho com videogame. Aqui você pode comprar novo ou usado e sempre com aquele precinho caprichado. Toda a linha de videogames de última geração, tanto novos como usados. Embaixo, filmadoras também, aí são todas usadas. E olha, você pode comprar qualquer produto aqui na Nacional TV na troca. Ou seja, você traz o que você tiver na sua casa na linha de som, TV, filmadoras, videocassete, forma de micro-ondas e videogame de última geração, que eles valem dinheiro, aliás, valem muito mais do que você imagina e você troca por qualquer outro equipamento. Isso. Por um exemplo, essas filmadoras que mostramos agora, todas são usadas, revisadas, com garantia, e o pagamento pode ser feito em duas ou três vezes, sem juros. Ou, se não, me dê produtos usados na linha que falou a Cláudia agora, que valem dinheiro na troca também pela filmadora. Dá uma TV pra uma filmadora, dá um som, vale dinheiro o seu produto usado. Agora tem bastante produto novo aqui, produto novo sempre com preço especial, não é isso? A gente vai mostrar o lançamento da Chape, Gabriel? Esse aqui é o lançamento da Chape, é o microsystem, o CD-C500E. Controle remoto total, duplo deck, CD com cartucho, com cartucho pra seis discos. Olha que bárbaro. É lançamento, duplo deck, tem a caixa, o superwoofer. Pra, pro som grave. Também pro som grave. Lançamento, tá saindo na troca, 205 mil cruzeiros reais. Dá uma olhada no que tem de microsystem no mercado, esse aqui por 205 mil na troca, acho que tá embatido. É realmente um preço muito bom, tá? E dá uma olhada na sua casa, vê o que você tem pra trazer aqui pra Nacional TV e entrar como parte de pagamento, que você realmente faz um excelente negócio. Olha, com certeza, se a pessoa parar e pensar agora, Cláudia, para e pensa que em algum canto da sua casa você tem alguma coisa que você quer se desfazer ou que você quer modernizar, que você quer atualizar. Como, por exemplo, o teu som aí que tá sem laser, sem controle remoto, pegar um desse, senão uma televisão. Quer ver um exemplo legal? Um videocassete Mitsubishi, quatro cabeças. Mitsubishi HS-X90, quatro cabeças, funções na tela, câmera lenta, congelamento de imagem, novo esse. Tá saindo na troca 114 mil cruzeiros reais e na venda 137. E você pode pagar ele, 137, em até 5 vezes pela nossa financeira. Que maravilha, viu gente? Tem financiamento próprio em até 5 vezes. Se você quiser comprar um produto usado, eles também dividem. Aliás, produto usado é o mesmo preço a visto em duas vezes, não é isso? Isso, em duas ou três sem juros. Produto usado você pode fazer em duas, ato e 30 dias, ou se não, ato 15 e 30. Ou se não, me dá o seu usado como parte de pagamento que de repente você acaba nem pagando nada. Agora, eu quero saber de uma coisa boa. A Nacional TV, além de tudo isso que a gente já mostrou para vocês, também está fazendo um serviço de assistência técnica. É um serviço muito sério, muito eficiente. Então, se você tiver qualquer problema com o seu equipamento, traga até a Nacional TV. Aliás, não precisa nem trazer. Você liga para 915-7888-915-7770, que eles buscam aí na sua casa, não é isso, Gabriel? Isso, vamos buscar, vamos fazer o conselho e vamos entregar novamente para você. Se você quiser vender, o serviço é o mesmo. Avaliação por telefone, pagamento em dinheiro e retiramos no local. Na época do Natal, agora, a loja do Ipiranga também aberta até as 8h30 da noite. Além das do shopping, até as 10h da noite. Tá legal. Rua Silvabiano, número 287, no Ipiranga. Shopping Center Norte, loja? 235. E Shopping Jardim Sul? Invertiloja, Shopping Jardim Sul, 235 e Center Norte, 10, 10, 11. Dúvidas, 915-7888-915-7770. Daqui a pouco eu volto com mais Nacional TV.